A Puga A Puga A Puga conheceu o cachorro Ao cachorro logo se apegou A Puga conheceu o cachorro Ao cachorro logo se apegou Vendo a família aumentar Foi assim que ela casou Vendo a família aumentar Foi assim que ela casou No cachorro lá dia de noite No salpente queria brigar Dona Puga ficava zangada Fazendo o cachorro gozar Toda Puga ficava zangada Fazendo o cachorro gozar O cachorro latia-se sem parar Enquanto o Parabé passa o cozar Coça daqui, se coça de lá Sai do meu pelo pra me sossegar Coça daqui, se coça de lá Sai do meu pelo pra me sossegar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Obrigado.